Música Eu vou parar aqui, uma hora, o seu povo, não vai acordar porque eu vou parar, não é? O que você vai largar? O parma é o que você vai largar? Não está apostado. Todos os ministros estão com a orientação para cá, prejudicia o que você tem que fazer, não se faça. Não empresários, que levaram os cabalinhos, que a OCE continuam a levar, está vendo? E se eu não faça crime, vou lhe repetir, se eu não apanhar alguém, vai acordar, não avisa antes, mas é nem é que vai fazer. Se eu não apanhar alguém, vou mistir dinheiro, vou levar a luz, vai dar a luz, vou comer com a sua família, canto aqui, perdoe isso. Não tenho certeza que você não exerce a luz. Pô, pô, não vou comer aqui a luz. Eu vou mandar, se eu não apanhar alguém, não me escutei esse dúvida. Se eu não tiver, não me escutei, não me escutei esse vídeo. Se eu não tiver um cara, é mais uma vez que eu não tiro a luz. Eu não sei, é que é um cara contra a luz. Eu não sei o que é incrível. Ele é águace que eu perder dinheiro, porque eu não fui a limpa e que eu não sei o que eu pegar. Como foi o sistema. Também, o Kuber leva pouco para a fronteira. Temer e noite, só tem a informação deles na Capa da Paz. Quem me quis dizer para você que ele apareça? Senhora galera, deve ter que amantecer um pouco para a Paz. Quer dizer, é o maior nosso patriota. Quem é que ele vai fazer esse Paz? Tem outros produtos que o Capa da Paz não manda? Sim. Não é agradecido, essa limóvel é terminada ali. Este último desafio da Capa da Capa da Capa. Depois, no percurso de campanha, não está sempre disponível para os conviventes para desengatar tudo o problema da Capa. Uma colaboração entre nós e uma distância. Obrigado. Ministro, não me estibam só a escolarção. Campanha a partir de Aosco para poder comprar e poder descer de Babiçó. Sim, sim, sim. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. O pai, 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 o pai. O pai, 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 o pai. Alvaro. 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 Aosco de Alvaro. Alvaro. Senhora Alassou, você está ali na cerimônia no Ministério do Comércio, você tem representação de roupa de Câmara do Comércio, o que é que significa para o setor privado? Bom, e eu falei vale pena, tarde e nunca. Este ano de doméstia, Pacacupo fica no monte de camponês, portanto, a honra e grande satisfação. O dia como a campanha está de aberto, a porta está aberta. Quem vai ter problemas e porquê vai cumprir a entrega? A nona pedir Deus, para Deus abençoar, para Deus cuidar, para a campanha para o Curio de Rito. Suma com o ministro que não fala, um dia, e fala para desforçar para multiplicá-lo para cinco dias. Quer dizer, se você está no Curio de Rito, um lado para o Curio de Rito, cinco lados, para o Curio de Rito, assim, não gostam rápido, mas bem feito. E para os agricultores, para ir tratar com o Curio de Rito? O Curio de Rito está tratado e pode ser secado. Nenhum público, cá está de barco. Barco, 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 tudo, tudo, está armazenado. Está armazenado, nascer caças, nascer bembas, portanto, e secado, tudo, hidrado, aquilo de gordura, tudo na cabeça de cubo, está tudo dentro de saco, ou dentro de tanque, ou dentro de beba. E aquela situação de 15 bilhões que o governo despolimizar, que está na banco, que não é esforçado para ir pôr na mão de cooperativas, para empresários, para poder ir comprar coco. E tem algum avanço cuidado naquele sentido? Então, a nossa não está na escuta, não governando-se, porque não mostra eles o modelo, que é dito de agilizar, para vir a comerciante, mas a maioria deles tem de ser contrato. É terceiro dinheiro. Sumacu, camaradas jornalistas, mati no último encontro no Salão Vitor Saúde Maria, que começaram a falar com uma paixada, de cerca de 15 milhões, eles emis que só para fazer a abertura, portanto, é terceiro dinheiro. Então, a nós, não mege para que a gente faça boicota, para Sumacu Chuba, que já não camisa para Chuba, que já é a off, não se trabalhando uma semana ou duas semanas depois de ir, é a abertura de prisão. Portanto, a nossa não, 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 porque fora de Deus, que invita a mandar, na qualquer país do mundo, há autoridade. Então, olha que dá, é a asilizar, a nossa não, não está se atrasse, não está se atrasse, não está se atrasse. Ainda por enquanto, não pode, é cada briga, mas não tem esperança, não tem esperança. Muito obrigado. Obrigado. Certo. Obrigado. 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 Obrigado.